Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Ensinando mais um vídeo aqui, gente, em casa. Gente, o tempo hoje tá bem frio, sabe? E é aquela rotina mesmo, que vocês gostam de casa. E... e é isso, meninas. Vou agir minha vida aqui com meus filhotes. Maminha tá ali, ó. Fala oi, mãe. Oi, menina. A sala hoje é uma manhã assim, arrumadinha. Mariá deu uma arrumadinha ontem, estão aqui na sala, ó. Arrumadinha. Mamãe acordou cedo, fez um exame, as meninas vinha daqui tirar o exame dela. E é isso, já agora eu vou dar um cafezinho a ela, vou tomar um café. E... e é isso, gente. Foi uma agir minha vida. O quê? Você quer pão? Pão? Olha, eu quero dar agora mesmo, sabe, mamãe? Mamãe veio aqui na cozinha, fez um cafezinho. Na cafeteira. Até que é louça, gente, olha, tá vendo? Tem louça não, ontem eu lavei louça à noite. Só preciso organizar mesmo. Mamãe fez um cafezinho na cafeteira. E... Vou dar um cafezinho a ela, com pão, ela quer a mortadela. E aí, meninas, como está aí no lugar onde vocês moram? Por aqui, gente, desde que começou aquela chuvada forte, que tem dado em todos os lugares aí, em toda a região, é... o tempo não firmou mais, assim, não foi aquele tempo sol mais. Tá sendo chuva, 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 chuva. Aí, o dia tá passando de um solzinho, só uma massinha, a noite, chuva, chuva. Eu gosto desse tempo, gente. Pelo menos seca a roupa e a noite te dorme muito bem, né? Ai, gente, deixa eu rodar a vinheta, que senão eu fico aqui abrindo a boca. Ai, misericórdia. Vamos que vamos. Falei com mamãe, meninas, que eu ia fazer... Ia dar pão. Ela quer pão, né? Mas aí, gente, eu lembrei que tem banana frita, gente. Banana de fritar, né, gente? Banana figo. Aí eu vou fritar pra mim e pra mamãe. Com canela, açúcar. Fica uma delícia, eu amo. Pensa numa coisa, gente, que eu amo. Essa banana aqui, ó. Banana frita. Banana figo. Tá bom? E é isso, meninas. Vamos que vamos. Às vezes, meninas, eu fico pensando assim, Ai, não vou gravar, não. Mas aí, gente, é o que eu tô passando, gente. Eu tô passando uma semana, assim, bem puxada, sabe? E sem conteúdo, às vezes mesmo. Às vezes eu canso, sabe? De gravar sempre a mesma coisa. Mas eu lembro que tem vocês que falam, Maria, a gente gosta da sua rotina. A gente acostumou com a sua rotina, né? E é o que eu já falei com vocês. Eu não vou sair por aí, gente, me endividando, comprando coisas, viajando. Se eu não tenho condições de fazer, né? A gente depois, fica aí, né? Acorda no pescoço. Eu tenho a minha... Eu tenho um objetivo. Que ainda esse ano, no nome de Jesus, vai acontecer, vai se realizar. Então, eu não posso sair gastando, gente. A gente tem que focar. A gente que é pobre, tem que focar em uma coisa. Depois que você terminar de fazer aquilo que você pensou, que você sonhou, aí sim você parte pra outra coisa. É uma coisa de cada vez, né, gente? Deixa eu acender o fio. Meu acendedor do defeito, aí agora eu ligo ele na tomada e já comecei a fazer barulho. Eu ligo. Ô vida, Jesus. Amor, vou furar o capo, fazer não sei o quê. Ele no meu acendedor, aí aconteceu. Aí fica assim. Dando choque. Aí eu mantenho ele de ligado. Ele vai ter que comprar um negocinho. Um botãozinho pra colocar ali. Aí, gente, eu sei que isso dá visualizações, chama visualizações, né? Vídeo de viagem, vídeo de comprim, que agora ela tá na moda, agora no YouTube, né? Mudar de casa, né? Vou alugar a casa, vou pro apartamento, vou pra outra casa, casa nova. Mas, gente, aqui é minha casa, aqui é meu lar. Já falei e você, expliquei a vocês. Eu tô andando pra cá, gente. Tá gravado. Eu já expliquei a vocês que eu só vou me mudar daqui quando eu comprar o meu terreno, sabe? Um terreno pra gente. E aí, sim, a gente vai construir outra casa pra gente se mudar. Ao contrário, aqui é minha casa, tá, gente? Por mais que eu valha em cima da casa da minha sogra, mas eu tenho a minha... a minha privacidade, eu tenho o meu cantinho, minha sogra é uma benção na minha vida, meu sogro, sabe? Eles... É benção. É pai e mãe mesmo. Outro pai, né? Aliás, é, porque eu não tive pai, gente. Meu pai foi meu avô e foi meu tio. Os dois já faleceram, agora ficou meu sogro. E minha sogra é outra mãe, é uma irmã que não tem. Graças a Deus. E quem não sabe, gente, o meu pai, ele me abandonou, sabe? Abandonou minha mãe quando tinha três anos. E não é que ele abandonou, ele maltratava minha mãe, né, gente? Minha mãe cansou dos maltratos dele e aí minha mãe, minha avó, né? Minha mãe foi morar com a minha avó. E desde então, eu morei com a minha avó e com a minha mãe. Então, minha mãe é meu pai, é minha mãe, minha vovózinha também é minha mãezinha, meu avô, que Deus levou, era o meu pai. Então, nunca tive amor de pai. E ele aparecia, eu posso contar, acho que uns três, quatro vezes, que ele aparecia, gente, e vinha, sabe, me ver. Mas, assim, nada comparado a um amor de pai, um pai com saudade, um pai arrependido, nada disso. Eu tratava bem, claro. Porque eu sempre fui cristã, eu sempre fui evangélica, então, por mais que eu tinha aquela amarga, aquela tristeza, eu sempre me esforçava pra tratar bem ele. minha avó também, ela sempre falava, Mara, ele não te criou, mas eu tenho que tratar ele bem quando ele vier. E aí, gente, era de quatro em quatro anos, de três em três anos, cinco em cinco anos, que eu lembro que ele me procurou, né, desde que eu casei, eu casei com vinte anos. Ele me procurou, gente, três vezes em vinte anos, né? Mas eu oro a Deus, ele tem outra família. Vou falar um baixo que o Eton Lucas está dormindo. Ele tem outra família, gente, tem mais filhos, eu conheço dois filhos dele, mas ele tem mais. Conheço assim, né, eu lembro quando eu era pequena que ele trouxe pra mim vir. Uma menina e um menino. Mas eu oro a Deus, que Deus proteja ele onde ele estiver, guarda ele, sabe? Eu oro a Deus porque eu não desejo mal a ele. Acho que ele me fez um favor, sabe? Porque talvez se ele tivesse me criado, eu não tinha a criação que eu tive, né? Criado pra ser uma serva de Deus, uma mulher de bem, uma mulher de família, eu e meus irmãos, mesmo sem ele, meus irmãos casados, na presença do Senhor, homens bons, obedientes a Deus. Então, assim, até um favor, acho que ele me fez, sabe? E é isso, gente, se eu desejo bem pra ele. Deixa eu fazer o cafézinho da minha velhinha, da minha mamãezinha, que é que eu tenho que dar valor minha avó e minha mãe. E eu dou, gente. Eu amo demais. Não sei imaginar a minha vida sem minha mãe. E daqui a pouco eu volto, tá, meninas? Eu amo demais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. tudo. Aqui, gente, ignore porque, meu filho, eu terminei de dar o almoço à galera, então tem que limpar isso aí e lavar as panelas. Tá, gente? Então é isso. Por aqui também tá tudo limpinho. A moto aqui almoçando. E limpei tudo pra lá. Tudo ajeitadinho. Tá? Fala aí pra menina. Chegou agora, coitado. Aí, gente, vou mostrar pra vocês a caixa aqui. Vou tentar mostrar o que tem aqui dentro. Trouxe tudo isso eu tinha pras crianças, né? Essa marca Quero, gente. É muito boazinha. Aqui, filha. Olha, tô. Pronto. Vê se eu consigo mostrar aqui dentro, gente. Ó, aqui ele trouxe seis leites. Tava quanto, amor, leite? Três sete e nove. Sempre assim, né? Não teve nada de três e dezenove. Nada de três e dezenove, né? Porque a mãe tinha visto que era... Mamãe viu que tava três e vinte. A mãe falou que foi lá, não tava nada assim. Três e setenta e nove cada caixinha. E ontem, gente, eu comprei por quatro e cinquenta. Então, aqui, gente, é... É... O peito de frango. Amor, tô se dois. Eu tenho que fazer o... Sanduíche natural daqui a pouco. E aqui é o quê? Aqui é a cor... Aquela parte do frango que eu gosto de comprar. Cor sobre cor. Tá, gente? Nessa outra caixa aqui. Tô tentando mostrar. Que eu não vou tirar daqui agora, gente. Eu já vou começar a fazer o sanduíche. Aqui as verdes... Gente, que cheiro verde lindo, amor. Tava com antes. Vou até tirar do saco. Nove, noventa e nove. O que é isso? Nove, noventa e nove? Gente, que coisa linda. Nossa, por causa da chuva, tá? Nove, noventa e nove. Senhor, beijo. Gente, que coisa linda. Aí aqui vem, ó... Cebolinha. Aí aqui é... Ai, esqueço o nome desse negócio aqui. E aqui é o favaquinha. É qual o nome do seu outro aqui, filho? Que vem? Essa aqui, ó. Junto com a cebolinha. Salsinha. Salsinha. O nome deu um banho. É... Tava quanto, amor? Essa cheiro verde. Nove, noventa e nove. Aqui, gente, eu acho que é agrião. Não sei. Acho que é. Não, né? Não é... É com espinafre. Gente, sou péssima dona de casa. Ó, a... A cebola tava na promoção ainda, né? A gente tava um e cinquenta, né, amor? Tava... Dezenove. Dois, dezenove. Subiu um pouquinho. E a cenoura. Que eu vou botar... Vou botar uma cenourinha. E aqui tem dois mamões. Fala, essa mamãe nem comeu aquele mamão ainda. Ai, gente. Desculpa a imagem aí do vídeo. Porque eu tô gravando dentro da caixa. Aqui tem três iogurte. Aqui pegou a fraldinha de... Comprou essa menor, G. Ali tem milho. Biscoitinho de recheio. Biscoitinho de clube social. Aqui tá o pão, né? A gente compra desse pão aqui, gente. Ó, não é integral, tá? É esse pão aqui, ó. Serve boy. Pensa num pão maravilhoso. Gente, massinho. Uma delícia. Aí eu tenho até um restinho desse de leite. Esse aqui é de... De forma, né? Podia trazer outro de leite. E ali é biscoito, miojo. Tá bom, gente? As comprinhas mesmo de reposição mesmo pras crianças. E ó lá, como eu falei sobre a rosquinha, ó. Ó lá, onde eu boto a rosquinha. Como é que o ratinho come rosquinha, ó. Eles amam rosquinha. Tá, gente? Então é isso. Agora eu vou descongelar o peito de frango. Pra mim fazer o peito de frango aqui. Pra mim fazer o sanduíche natural. Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Tá? Gente, o recheio de sanduíche é frango, creme de leite, maionese. Eu boto cheiro verde, boto milho. E cenourinha ralada. Tá? Mas depois eu mostro pra vocês direitinho. Vamos que vão, menina. Que hoje a correria tá grande. Então, menina. Já fiz os sanduíches. Eu ia até gravar, gente. Mas não é demais. É frango, creme de leite, milho verde, alface. Como se fosse um salpicão, tá? Aí agora eu vou colocar nessas três tigelinhas pra eles poderem levarem, né? Pra cantina. Aí chega lá, eles colocam na geladeira, né? Eles que eu falo é amariar, gente. Porque hoje eu não vou pra igreja, não. Tá, gente? Vou até encerrar esse vídeo. Esse vídeo, gente, vai ao ar até mais tarde. Porque eu gravei o dia de hoje, tá? Peço perdão a vocês, tá? Como eu expliquei a vocês, né? Eu tô nessa fase de médico com a minha mãe. Então tá a correria bem grande. Mas, gente, não deixei vocês sem vídeo, tá? Agora eu vou terminar aqui. E vou encerrar o vídeo pra vocês. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Sempre, sempre, sempre. E, gente, obrigado pelo carinho, tá? Fiquem à par do Senhor. Beijo.